O quê? Então não temos mais chocolates para fazer bombons? O fornecedor não entregou porque a senhora não pagou. Ô, Roseli, quem foi que pediu o seu palpite? E por que é que não está com o uniforme de faxineira? Porque agora eu ajudo nas contas. Aliás, acho que já está na hora de eu voltar a receber como diretora. E se falar em aumento, eu coloco a sua cabeça no tacho de chocolates. Eugênio, bem, talvez se colocássemos água. Faça isso, coloque água no chocolate para aumentar. Pronto. Mas os bombons perderão a qualidade. O quê? E quem foi que pediu o seu palpite? Mas agora o seu cozinheiro-chefe. Não, senhor. Você está aqui apenas no cargo por experiência. Vamos, me obedeça e coloque água no chocolate. Se está mandando, eu boto. Mas sob protesto. Mas até esse inútil quer me ensinar a dirigir a minha fábrica. A hora se tem cabimento, uma coisa dessas. O que é, Teba? Venha até o escritório. Assunto urgente. Sabe que eu não gosto disso? Os pretas sabem que não gosto do que... Está meio estranho a minha salva. Ele é... Eu sou o Melinho, um representante da lei. Da lei? Ah, sim, da lei. E de que lei? Da lei deste país? Senhora Jezebel do Canto e Melo? É sim. Eu mesma. E do que você tem? Assina este protocolo de recebimento, por favor. A ver... Sebaixão. Sebaixão. É o mandado de citação. A Ana Francisco. Talvez você daqui lembrou. A Fábio. A casa. Olga, que surpresa. Há quanto tempo eu não vinha me ver. Pois é, depois que o Danilo casou-se com a pata-choca eu achei que não ficaria muito bem. Não chame a Aninha de pata-choca. Eu gosto dela. Ora... Dona Bárbara poderia fazer o favor de pedir para sua querida filha subir um pouquinho? Eu tenho um assunto particular. Escutou, Venúzia? Leva a Estelinha para cima. Quando vocês dois se juntam, só dá confusão. Estelinha, suba! Vamos, Estelinha, vamos. Mas diga, Olga. Sabe que sempre lamentei e vou continuar lamentando o casamento do Danilo com a Ana Francisca. É por isso que eu vi. Dona Bárbara, estamos vivendo em tempos modernos. Existem casais que nem mesmo moram juntos e passam a morar com outras pessoas. Sabe, em alguns países já existe até mesmo o divórcio. Sim, eu sei. Mas o que está planejando, Olga? Eu quero separar a Ana Francisca do Danilo. Então, se o Danilo largar a viúvinha, nós poderemos viver juntos longe daqui. Eu sou capaz de enfrentar as convenções por amor ao Danilo. Mas isso é impossível, Olga. Nós já tentamos tantas vezes e não conseguimos nada. Mas eu tenho um tronfo na mão, Dona Bárbara. Eu descobri que o Danilo morre de ciúmes do Miguel. Ciúmes do Miguel. Dona Bárbara, precisamos dar um jeito para que o Danilo acredite que existe um romance secreto entre a Ana Francisca e o Miguel. E a senhora sempre tem tão boas ideias. Me ajude. Precisamos pensar com muito cuidado. Muito cuidado. Mas eu vou te ajudar. Eu vou criar um plano e o Danilo vai estar certo. Aliás, certíssimo de que está sendo traído. Eu só vou perguntar uma vez. O documento que apresentou no tribunal é falsificado? Responda. E não minta. Jezebel, eu sei que o documento é falso. Mas o Sebastian e eu, juntamente com os advogados todos da fábrica, escondemos todos os papéis assinados pelo Ludovico, meu irmão. Onde foi que esta viuvinha foi desencavar este papel? Jezebel, se o documento é falsificado, nós podemos ir para a cadeia. Para a cadeia? Para a cadeia, Jezebel. Doutora, a senhora não confia em seus clientes. Sebastian, eu cheguei nessa cidade e eu não conheci a Ana Francisca. Ela me foi apresentada como uma pessoa desonesta. Mas eu formei uma outra opinião sobre ela. Ela se casou com um moço decente, o Danilo. Ela cria o filho. E pelo que falam, ela só se casou com o velho Ludovico para poder dar um nome ao menino. Que, de fato, é filho do Danilo. É. Isso é o que dizem. Uma situação tão delicada. Eu tenho acompanhado de longe. Ela fica tentando fazer aquela criança entender toda essa situação aos poucos. Para não sofrer. E pelo que eu conheço de você e da Jezebel, eu não duvido nada que tenha falsificado o documento. Doutora Sofia, a senhora está a nosso favor ou contra a nossa? Sebastian, se o documento for falso, a única coisa a fazer é assinar uma confissão de culpa e devolver os bens a esta moça. E tentar atenuar a pena. Uma confissão de culpa. Só pode ter sido você que falsificou o documento. Pensa que me engana? Foi por isso que a Jezebel te deu parte da fábrica. E aquela moça, a Olga, ela também está metida nisso tudo. Pois a senhora está absolutamente enganada, doutora. O documento é verdadeiro. Nós vamos até o fim. Está bem. Vamos até o fim. Mas é bom saber. O cliente tem a obrigação de dizer a verdade ao advogado. Se estiver mentindo para mim e o documento for falso, vai acabar preso. Vamos. 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 Mas eu guiei bem. Parecia que eu nunca tinha saído do volante. Parecia que eu tinha nascido do volante. Ô, Márcia, eu penso que mulher não devia guiar carro, Márcia. Ah, Timóteo, não seja atrasado bem. Eu sou aí chique e mulher chique guia carro. Eu vi nas revistas. Se não é chique, é dormir nesse currão. Mó, deixa o Miguel ir embora. Que eu pego a Dália, boto no quarto pequeno e nós vamos pra lá. Ai, 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 ai Estella. Márcia, eu gosto tanto de, assim, de dormir aqui do lado de minha vaquinha Estrela, Márcia... Quê? Você prefere... Você prefere essa vaca minha pessoa ou é? Ô, 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 Timóteo, eu to fazendo esforço pra mudar bem. Eu até aprendi aí a tirar leite de vaca. Ah, mas você também tem que mudar um pouco para a gente ser mais feliz. Tá certo, Márcio. Tá certo. Quando o Miguel avoar assim para o céu, nós vamos para o quarto. Oh, graça querida, eu vim assim que pude. Eu tive reuniões o dia todo na fábrica. Não sabe como é difícil dirigir uma fábrica. Está bem? Um pouco cansada. Mas eu tenho novidade para você. Ah, eu trouxe uma caixa de bombons para você. Então, descobriu algo? Fui ao escritório do Guilherme. Sabe quem estava lá? A própria Ana Francisca. A pata choca. É, eles estavam no final de uma conversa sobre um quadro. Quadro? Para que quadro? Eu não sei exatamente, mas parece que ela foi pedir ajuda do Guilherme para levar um quadro para casa que o Danilo não quer. Eu sei lá, parece que ele ia ficar bravo com esse quadro. Bravo? O Danilo ficar bravo por causa de um quadro? Mas por que motivo? Não sei. Eu perguntei para o Guilherme, mas ele se fechou em copas. Graça. Tente arrancar todas as informações possíveis. Luga, eu fiz o que eu pude, mas você sabe como é o Guilherme. Se eu ficar perguntando demais, ele desconfia. O fato é que existe um quadro que a Aninha quer levar para casa e o Danilo não quer. Será que tem a ver com o Miguel? Graça, mas é claro que sim. O Miguel é pintor. Foi ele que pintou aquelas caixinhas de bombom ridículas que a Ana Francisca fica vendendo pela rua. Tem certeza? Sim. A Cássia me contou. Oh, céus. Agora eu já posso descobrir tudo. Graça, minha amiga. Não sabe o favor que me prestou. Logo, logo, eu estarei sabendo tudo sobre esse quadro. Isso, isso, Dona Marieta. A senhora leva muito jeito com o cabelo. Fico tão grata, aberto, por você ter me ensinado tudo o que você sabe. Ah, mãe. Olga, mas que surpresa. Quem é vivo sempre aparece. Fico tão feliz, minha filha. Você no meu salão. Ah, eu tive saudade, quis vir te ver e também ver a Cássia de manicura. Ainda estou aprendendo. Mas é boa, Luna. Ah, que ótimo, porque eu estava mesmo precisando fazer as unhas. Ah, então faça com a Vera, que tem mais experiência. Ah, claro. Com todo prazer. Vera, querida, eu agradeço. Mas eu queria que a minha irmã Cássia fizesse a minha unha. Olga, farei tão bem as tuas unhas, que você vai ficar encantada. Pode começar. Deixa eu ver, Beto. Então, não. Vai, Cássia. Ai, Cássia. Faça com menos força. Perdoe, minha Olga. Que isso, minha irmãzinha. Escuta. Diga-me, foi você que disse que o Miguel é um excelente pintor? Sim, o Bernardo me contou que ele é um grande pintor. E também já fez lindos quadros. Fez um de um porquinho, de uma galinha, de... Ele também ajudou a criar as embalagens de bombom. Ora, as embalagens de bombom. Eu admiro quem nasce com esse dom. Que talento. Ai! O Bernardo também tem jeito. Ele ajudou a pintar as embalagens. Que gracinha. Ai, Cássia, minha irmã, eu fico tão feliz. Agora que o papai permitiu o namoro, eu quero fazer de tudo pra ajudar vocês dois. Olha, vocês formam o casal tão bonitinho. Ficando ótimo de cara. Muito bom, velho, muito bom. Danilo, mas que surpresa. É, eu vim te buscar. Ai, mas ainda é cedo. Eu posso esperar um pouco. Dália, você tá chorando? A Dália não se conforma porque recusou o pedido de casamento do conde. Ela disse não. E se arrependeu. Acho que foi a melhor coisa que você fez. Ai, do que mais a gente me dá valor? Mas você mesmo não disse que ele não me deu valor pra você? Que ele queria você só pra empregada dele? Que só queria pra arremendar a cirula dele? Não falou? Natália, pelo amor de Deus. Um pouco de romantismo não faz mal a ninguém, né? Tá certo, dona mocinha. É por isso que eu sempre digo que casamento feliz é o meu com dona mocinha. Que nós parecemos dois passarinhos bicando o biquinho do outro. Ou o meu com o Danilo. Meu amor, não se importa mesmo em esperar. Maiana Francisca, não deixa o teu marido ficar esperando. Nós terminamos, bambão. Que vocês dois, seus lambesgóias, vocês são casadinhas de novo. Ai, tio, então é pra já. Ai, tia, dá aqui que nós terminamos, bambão. Vai, Lali, vai. Sabe, Bernardo, quando você se casar com a Cássia, minha irmã, eu vou querer que trabalhe na fábrica de chocolates. Olha, ganhará muito bem. Eu não me dou coisa, Isabel. Eu tenho certeza de que a Aninha terá uma grande fábrica outra vez. Porque nós estamos vendendo muitos, muitos bombons. A Olga não gosta da Aninha porque ela se casou com o Danilo. Ora, eu não me importo mais com isso. Não? Claro que não. A vida deve continuar, não é? Eu penso... Ai, eu penso em me casar com o soldado Peixoto. Eu até queria dar um presente pra ele, um retrato meu. Mas não um retrato assim de fotógrafo, sabe? É, eu sei, eu sei. É, uma pintura. Isso, Bernardo, excelente, uma pintura. Você me disse que o Miguel sabe pintar quadros muito bem. Mas será que ele sabe também pintar retratos? Sabe, sabe sim. Ele fez um lindo retrato da Aninha. Não diga. E esse retrato está na casa dela? Não, não. Ela não levou ainda. Está lá no sítio guardado. O Bernardo não gosta de falar, mas... O Danilo, parece que ele sente ciúmes do Miguel. E a Aninha tem medo que ele sinta ciúmes do retrato. Que bobagem, né? Ciúmes de um retrato. Ah, que bobagem. Ai, dona Bárbara, eu vim assim que pude. Aconteceu exatamente o esperado. O Miguel pintou um retrato da pata-choca. E certamente tem ciúmes do retrato. Não, o Danilo ainda não viu o retrato. A pata-choca não quis levar o retrato para casa por conta do ciúme que o Danilo tem do Miguel. Ela está esperando a hora certa. A hora certa? Ah, é uma tonta. Se fosse meu marido, eu pendurava o retrato na parede. E brigava se ele falasse alguma coisa. Imagine, tem ciúmes por causa de um retrato. Olga, querida. Eu, né, cara? Eu, eu o quê? Eureka? Eu? Eureka! Eureka! Eu já sei como separar esses dois! Ah, Olga! Este é o melhor dos meus planos. Ah, já mandei um telegrama para o palhaço. Meu amigo palhaço vai nos ajudar. Ah, mas fique tranquila. Olga, estamos com a faca e o queijo nas mãos. Não, agora, dona Bárbara, mas como que eu posso ficar tranquila? A pata-choca pediu a revisão da sentença e corremos o risco de perder. Eu, que agora sou rica, posso perder a minha participação da fábrica. Mas se tiver o Danilo de volta, você poderá viajar, ir embora, casar no exterior, quem sabe? E ficar rica outra vez. Oh, querida, acho melhor você se preocupar com o Danilo, hm? Porque, quanto ao processo, vai acontecer o que tiver que acontecer. E você, meu amor, não poderá fazer nada. O senhor vem à minha casa e tem coragem de chamar de pardieiro. E o que é isso aqui? Você não é um pardieiro, hm? Já soube que vocês moram aqui de graça, porque não tem outro lugar para morar, né? Mas foi aqui que o seu neto veio pedir abrigo quando o senhor expulsou ele de casa. E para ele serviu. É isso mesmo, avô. Além do mais, o senhor sempre foi unha de fome. E aqui a comida é bem melhor que na sua casa. É, mas você vai voltar. E se eu não voltar? Ô, Maurício, você... Você arrumava a papelada toda lá no banco. Estão fazendo... Estão fazendo falta, quer dizer... Não muita, não muita, mas tá. E depois também eu... Eu sinto falta de você. Não é muita, muita não. Mas sinto alguma falta de você. Mas eu não posso mais voltar para o banco. Eu arrumei um emprego de caixeiro viajante. Guilherme. Graça? Graça o que houve? Está pálida? Ah, Guilherme, eu me senti mal o dia todo. Serão as dores do parto? Não. Ah, Guilherme chama médico por tudo que é mais sagrado. Médico, sim. Sim, eu vou chamar. Doutor Paulo, onde vai? Vou falar com uma salafrária. Eu quero tirar a prova. Prova? Que prova? Ah, dona Margot, deve ser a prova dos nove. Eu vou ao quarto da Lili. E se eu ouvir alguém gritar, é ela que estará sendo desganada. Com licença, Margot, com licença. Quer dizer que o paspalho do médico vai casar mesmo com você, hein? Claro. Eu não quero ficar para a tia e virar uma baleia gorda que nem você. Ainda me chama de baleia gorda? Eu é que devia contar tudo o que sei sobre você. Você que é uma desfrutável. Conta. Que eu conto para todo mundo que você está apaixonada pelo Reginaldo. Eu não estou apaixonada por ele. Ah, não. Apenas fomos feitos um para o outro. Nós dois somos muito eficientes. Quero que experimente este sapato. Virou cinderela, Lili? É um sapatinho de cristal? Ora, doutor, esse sapato não cabe no meu pé. Vai ficar muito apertado. Não cabe, doutor. Apanha já. Ou enfio esse sapato à força. Vai. Vai. Margot. Vamos ao nosso jantar de despedida? Margot. Margot, por favor, chame um médico. A graça não está nada bem. Vai. O médico já está aqui. Como ela está, doutor? O meu filho corre algum perigo? Beto. Desculpe. Nós não poderemos jantar. A minha nora está passando mal. E nós vamos nos despedir assim? Só com Deus? Não. Não, claro que não. Fica mais um dia, por favor. Não posso, Margot. Como eu gostaria, mas eu não posso. Eu preciso procurar emprego. Eu não tenho tantas economias assim. Amanhã eu tenho uma coisa importante para lhe dizer. Espere, por favor. Se ela não estivesse em gravidez tão adiantada, eu conciliaria a remoção para um hospital. A decisão está... Bem, doutora. Nesse caso, nós podemos dar um jeito. Vamos para outra cidade. Mas, Guilherme, e o processo? Você tem que vencer. A saúde do meu filho é mais importante. Mas os alavancos da estrada poderiam induzir o parto. Seria pior. O meu conselho é que fique deitada. Levante-se o mínimo possível até seu filho nascer. Ela corre risco. Mas quem vai cuidar de mim? Eu. Eu cuidarei de você, Graça. Você tem tanto motivo para me odiar. De odiar. Nunca. É minha irmã, Graça. E é o seu filho e o... E o do Guilherme que vai nascer. Guilherme... Guilherme... Você tem o processo da Aninha para vencer. Vá para o outro quarto. Eu ficarei aqui. Dia e noite. Até o seu filho nascer. Obrigado. Meritíssimo, foi cometida uma injustiça. O documento de doação foi falsificado. Dona Jezebel não tem direito a nenhum vintém da fortuna deixada pelo juiz. E o mesmo... Não tem direito a não. É, hein? Ora, eu acho que... E o mesmo? Meu Deus. A dona Ana Francisca recuperou a fábrica? Ainda não. O juiz não pronunciou a sentença, mas tudo indica que será favorável. Doutora Sofia, se a sua cliente não tem condições de ouvir o pronunciamento da sentença, eu peço que seja levada para fora desta sala. Se for o caso, eu ordenaria um recesso. Recesso? Eu ganho alguma coisa com esse recesso? Você me fecha os olhos, escute uma desmaiada. A minha cliente acaba de despertar de um rápido desmaio. Escuta aqui, doutora. Escuta aqui, doutora. A senhora está a meu favor ou contra mim, hein? Ela está até com as faces rosadas. Que seja pronunciada a sentença, meritíssimo. Senta-se, senta-se, por favor. Tente em vista o laudo do perito, segundo o qual o documento apresentado por Doutora Jezebel foi falsificado. E considerando os vários testemunhos que corroboram esse fato, eu determino que a fábrica de chocolate esbomou e todos os bens deixados pelo falecido senhor Ludovico Cantimelo sejam devolvidos à sua viúva, a dona Ana Francisca Cantimelo. Vencemos, amiga. Vencemos. Agora ninguém mais poderá me chamar de impostora. As joias arroladas no processo e os bens confiscados também serão devolvidos à dona Ana Francisca. E eu, para onde irei, senhor juiz? Ah, como eu sofro. Diante da evidência da falsificação, eu recomendarei às autoridades competentes que a conduta da dona Jezebel Cantimelo seja investigada e um novo processo instaurado para se apurar responsabilidades nessa falsificação. E eu? E eu? Eu serei presa? Acalme-se, dona Jezebel. Eu não me acalmo! Pois eu não me acalmo coisa nenhuma, não vou me acalmar coisa nenhuma, pois não vou carregar o fardo desta culpa sozinha. Foi ele! Ele quem falsificou o documento! Eu? Mas eu nem sei do que você está falando! Foi você, Sebastian! Foi você! Você, Sebastian, que fez um documento falso, registrou em cartório! Oh, senhor juiz! Senhor juiz, eu sou apenas uma pobre e inocente viúva! Mas que pobre e inocente viúva? coisa nenhuma, esta mulher sempre quis botar as garras na fortuna da Ana Francisca! Senhor juiz, prenda este vigarista! Prenda essa salafrara! Silêncio! Silêncio, ordem no tribunal! Viu, senhor? Não me atrapalhe! Nem vocês me atrapalhem, porque eu só sairei daqui depois de dar uns bons tapas neste vigarista! Silêncio! Silêncio! Ordem! Ordem! Silêncio! 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 Hoje você venceu! Hoje a justiça vai deita! Por favor, ordem no tribunal! Ordem! Ordem! O senhor não me atrapalhe, seu bode velho! Bode, vem! Mas eu desacato a autoridade! Prenda essa louca! Leve ela daqui! Perdão! Peredra! Aí você já chamou o homem de pó de velho! Pó de velho! Pó de velho! Chamou o juiz de pó de velho! Aqui está sua casa de volta. Esta casa é do Toninho. Porque o Ludovico amava o nosso menino.